Bom dia a todos, declaro reaberta a sessão, a gente vai iniciar os trabalhos até a vinda do presidente Rodrigo Amorim. Se ele não vier, o senhor interrompe, então. Não, aí eu dou continuidade. Muito obrigado. Projeto 1 da pauta extraordinária, emenda de plenário ao projeto de lei, número, relatoria do deputado Fred Pacheco. Emenda de plenário ao projeto de número 1212 de 2019, de autoria do deputado Renan Ferreria, que altera a lei 7.329, de 8 de julho de 2016, que institui, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, a lei de diretrizes para a promoção da acessibilidade das pessoas com deficiência e mobilidade reduzida e da outras providências. O parecer é contrário à emenda. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, aprovado o parecer contrário à emenda. Projeto de número 2, emenda de plenário ao projeto de lei número 4324 de 2021, de autoria do deputado Márcio Canella, que altera a lei número 4.705, de 9 de janeiro de 2006, para dispor, sobre o direito à presença de um intérprete da língua brasileira de sinais livres, para acompanhar a consulta de pré-natal, trabalho de parto da gestante com deficiência auditiva. Aparecer favorável à emenda. Em discussão. Para discutir, presidente. Para discutir, deputado Célio Jordão. Apenas para, primeiro, parabenizar a iniciativa do projeto de lei do deputado Márcio Canella. A emenda que foi apresentada foi de minha autoria, agradecer ao relator, deputado Fred Pacheco, para garantir que também nas hospitais estaduais possa haver esse acompanhamento, presidente. Porque tenho uma experiência, que é do meu município, na época que eu era secretária de assistência social, criei essa central de intérprete de Libras e guia intérprete, e foi fundamental no acompanhamento das pessoas surdas, com relatos incríveis de casal. O pai surdo, a mãe surda, filhos ouvintes, e a primeira vez em que ela pôde ser acompanhada num parto do seu terceiro filho por uma guia intérprete foi uma grande emoção, deputado Luiz Paulo. Porque ela própria relatou que, pela primeira vez, e já era o seu terceiro filho, ela compreendia tudo aquilo que estava acontecendo com ela. Então, esse foi o motivo da emenda que fiz para garantir também, nos hospitais, o acompanhamento dessas pessoas. Então, essa garantia de uma inclusão mais estendida, ela veio, através dessa minha emenda, de uma experiência que tive enquanto secretária de assistência social. E também fazer aqui uma sugestão, embora a emenda tenha sido minha, eu relendo, eu percebi que faltou aqui o artigo A, na terceira linha, Fernando. Você que costuma também, embora seja o relator o Fred, porque fala o seguinte, as unidades de saúde pública do Estado do Rio de Janeiro disponibilizarão diretamente ou através de cooperação técnica com centrais de intérprete de Libras, aí eu entendo, vírgula, a seus usuários, aí ficou faltando um azinho. Então, só para fazer essa correção. Então, no mais, parabenizar aí o projeto de lei em tramitação. Então, parabenizando o autor do projeto e a autora da emenda. Não havendo mais quem queira discutir, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Senhor presidente. Pois não. Eu, para ser originário do deputado Fred Pacheco, é contrário à emenda. Eu peço, Vênia, para abrir divergência. Não, está favorável. Aqui no meu está anotado como favorável. Na verdade, o parecer está favorável. No meu está contrário. No meu está favorável. Estou votando no parecer favorável. Na verdade, eu cantei favorável. A assessoria do deputado Fred Pacheco falou que ele alterou. Mas, como eu já havia cantado favorável, a gente está dando continuidade como favorável. Eu sou tão fiel aos votos do deputado Fred Pacheco, que eu estou votando favorável à emenda. Eu também voto favorável. Consulante, parecer inicial do Fred Pacheco. Então, vamos concluir a votação. Acompanhe o relato. Aprovado a emenda com a correção do A, que a Célia pediu para que colocasse. Passo a presidência ao presidente, Rodrigo Amorim. Vai escrito original. Obrigado, meu irmão. Bom dia. Bom dia a todos. Ninguém vai contrariar hoje a nossa Célia Jordão, que está vestida a caráter em homenagem a Oxalá. Obrigado, deputado doutor Serginho. Passo, então, ao item 3 da pauta. Projeto de lei 48.14 de 2021, de autoridade do deputado Luiz Paulo, que dispõe sobre a interrupção do fornecimento de serviços de concessionárias de água, luz e gás por falta de pagamento. Meu parecer é pela constitucionalidade em discussão. Sr. Presidente, o projeto é muito simples. É apenas dizer o seguinte. O cidadão não pagou a luz. Aí percebeu que não pagou. Foi. Pagou. Aí chegou o agente para cortar a luz. Se ele mostrar a conta paga, porque senão ele está sendo penalizado por uma conta que está paga. Muitas vezes você pagou a luz, mas o sistema bancário não comunica em tempo hábil ou a light. Aí chega o cara para cortar a tua luz, você perde a tua luz já tendo que pagar a conta. Então, é só essa pequena correção, fazendo com que a concessionária tenha que aceitar falar a demonstração que foi a paga foi conta. A conta foi paga. Só isso, presidente. Não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Parabenizando o deputado Luiz Paulo pela iniciativa, de fato, muito benéfica para o cidadão fluminense. Face a esses dilemas que a gente tem vivido com as concessionárias, haja vista o que a gente está passando no âmbito da CPI. Item 4 da pauta, PL 5404 de 22, de autoria da deputada Marta Rocha, que estabelece multa a ser paga pela concessionária de energia elétrica aos usuários nos casos que menciona. Apareceria pela constitucionalidade, em discussão. Presidente. Para discutir, deputada Célia. Eu gostaria de pedir vistas desse projeto. Esse é aquele que havia uma iniciativa parecida com o de V. Exª, não é? É, exatamente, porque tem uma questão de ordem. E tem uma questão de ordem, que, inclusive, antes de iniciar a sessão, eu estava conversando com o nosso querido assessor Fernando Amorim. Se não é, fica sendo. Já adotou o Amorim, não é, Fernando? Só pula o jardim quando bate nele. Porque, inclusive, eu estava ponderando com ele o seguinte, que lá no parágrafo único, parágrafo único do artigo 123 do regimento interno, ele diz que as solicitações de tramitação conjunta, elas só serão deferidas quando solicitadas antes do projeto entrar na ordem do dia. O meu projeto de lei, ele tem toda uma tramitação desde 2022. Ele entrou pela primeira vez na ordem do dia, em outubro de 22, recebeu emendas do então deputado Valdeque Carneiro e Mônica Francisco. Ele foi a arquivo em 1º de fevereiro, pela virada de legislatura, final de legislatura. Desarquivei dias após, depois foi aparecer, entrou de novo na pauta, pela terceira vez entrando na ordem do dia, foi solicitada essa pensação. E o projeto da deputada Marta Rocha, embora ela tenha, pela tramitação, tenha dado entrada, eu acho que 30 dias antes do meu, ele ficou absolutamente parado. E foi a arquivo e não foi desarquivado. Até no dia que estava aqui para ser tratado o meu como ordem do dia, nós consultamos o sistema, continuava em arquivo. Foi solicitado via telefone, informação mais precisa, mas o sistema acusava em arquivo. Então, assim, eu peço vistas... Eu posso fazer uma sugestão, V. Exª? Para a gente, então, ter um entendimento. Mas já fica aqui o compromisso de trazê-lo à pauta como questão de ordem na próxima audiência, para a gente definir essa questão processual. Porque a gente já conversou fora daqui, tanto conversei com a deputada Marta e com V. Exª também, mas me parece que assiste razão a V. Exª. E a tendência aqui é sempre respeitar a iniciativa anterior, ainda que seja de outra legislatura, ainda mais num projeto que percorreu tantas comissões e já ganhou tanto volume aqui no interprocessual. E tem questões de projetos que eu, por exemplo, já fiz com o deputado Luiz Paulo, deputado André Correia, com projetos similares e nós nos reunimos e nenhum tirou o seu da pauta. Conversamos e fizemos autoria comum do mesmo projeto, assim como o de Márcio Canella. Então, assim, o meu que já estava para ser aprovado naquele dia, foi pedido para anexar aí. Perfeito. Então a gente traz na próxima como questão de ordem e de Lima resolve essa questão processual. O item 5 foi retirado de pauta, pedido do autor. O item 6 da pauta. Pô, presidente, pauta? O 6? Estava aqui preparado. O 5. O 5 preparado para sustentar essa constitucionalidade duvidosa, mas de um mérito fantástico. Fantástico, fantástico. Mas o próprio autor pediu para retirar. Pô, que pena. Vou perguntar ao autor se eles não querem representar isso, pô. Porque o que mais acontece, né? Mais acontece. Tem um tal de crede sexta, então. É diário. Vossa Excelência é o inimigo número 1 da crede sexta. Mas todo dia eu recebo. Presidente, pela ordem. Pela ordem, deputado Carlos Mink. Primeiro, bom dia, ele saudando a sua presença dominante, impossível de ignorar, sempre muito constitucionalista. A questão é a seguinte. Vossa Excelência não estava, o deputado Serginho começou pela pauta extraordinária, doutor Serginho. Será que a gente não poderia voltar para o ordinário e depois retomar a extraordinária desse ponto? O Vossa Excelência prefere continuar a extraordinária, que tem 41 também. Vários podem ser em bloco. Mas tem algum projeto... Desculpa, presidente. Não, deputado Tuzendia. Tem algum projeto que a Vossa Excelência tenha interesse, que a gente, de repente, chama esse processo para não... É. Não, tem realmente alguns. Da extraordinária ou da ordinária? Na ordinária. Eu tenho alguns na ordinária, que eu até já tinha solicitado antes. Mas aí não vai dar tempo. Como é que estava feita a pauta? É, na verdade, a gente fez a extraordinária com base nos projetos alusivos ao consumidor. E como a gente começa sempre, o deputado doutor Serginho optou por começar pela extraordinária. Olha só, a gente tem o prato até uma hora. No meu entendimento, se misturar as duas pautas, vai ficar mais confuso ainda. Vamos fazer o seguinte, Miquel. Vamos esgotar, se é que a gente já começou. Vamos avançar mais um pouco nessa. Mas com compromisso, que faltando aí uma meia hora, 40 minutos, a gente vai para a ordinária. E aí a Vossa Excelência pede a inversão para os projetos que for de seu interesse. Agradeço. Fechado. Item 6 da pauta. PL 5511, de 22, de autoria dos deputados Atila Nunes e Marcelo Cabelereiro, que dispõe sobre a obrigatoriedade das empresas de serviços de telecomunicações informarem previamente aos seus consumidores sobre a ocorrência de interrupção ou paralisação dos serviços prestados. O parecer do deputado Filipe Ravis é pela constitucionalidade com emendas. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, é encerrada a discussão. Em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. 7 da pauta. PL 502, de 23, de autoria do deputado Renato Machado. Estabelece desconto a ser aplicado na tarifa de água e esgoto quando houver interrupção ou falha no fornecimento. O parecer é pela constitucionalidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, é encerrada a discussão. Em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o item 8 da pauta. O PL 22, de 63, de 23, de autoria do deputado Márcio Canella. Altera a redação da lei 2.486, de 21 de dezembro de 1995, com a nova redação dada pela lei 8.041, de 29 de junho de 2018, para tornar obrigatória a disponibilização de balança para o uso do consumidor pelo mercador varejista de gêneros alimentícios, na forma que menciona. O parecer do deputado Filipinho Raves é pela legalidade. Em discussão. Presidente, eu acho o projeto oportuno, porque como eu uma vez tentei fazer algumas verificações sobre o cumprimento dessa lei de 2018, 8.041, então, o senhor entra num supermercado, tem lá, como acontece comigo, vamos dar aqui um exemplo. Chega ali a minha encomenda do supermercado, comprar três cebolas, imaginemos, três cebolas. Aí eu vou pegar as cebolas mais bonitas e maiores e comprar três. Aí, na hora de pagar, dá um quilo e meio de cebola, um exagero. Aí eu quero saber, antes, quanto pesam as três cebolas. Eu não acho nenhuma balança no supermercado. Então, você pesa no olho, o que não é embalado com peso. E, evidentemente, isso prejudica profundamente o consumidor. Às vezes ele quer um quilo, é obrigado a levar um quilo e meio e vai pagar 50% a mais, porque ele só precisa de um quilo. E é uma coisa tão simples e óbvia. Mas por que as balanças ficam escondidas? Em geral, para você comprar mais do que você está necessitando. Então, parece uma bobagem, mas não é. Eu já fiz essa pesquisa, fui ao gerente, cadê a balança? Se o senhor quiser, está lá dentro. Mas não é estar lá dentro, tem que estar aqui, a balança. Você vai lá, quer comprar uma manga. Às vezes, uma manga desse tamanho pesa um quilo. É um direito do consumidor saber pegar o produto e saber quanto o produto pesa. Então, eu acho que é uma discussão importante em uma área que está sem fiscalização. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Item 9 da pauta, projeto de relatoria do deputado Guilherme Della Role. Projeto de lei 2160 de 23, de autoria do deputado Jorge Felipe Neto. Proíbe a instalação de câmeras de segurança em locais que possam captar informações de cartões, códigos verificadores e senhas dos consumidores em estabelecimentos comerciais no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Deputado Guilherme Della Role. Senhor presidente, bom dia, bom dia a todos. Para o meu parecer, pela constitucionalidade. Em discussão. Eu quero, na verdade, eu quero pedir vista, porque há uma lei de 98, a lei 3.162, que é uma lei em vigência, de autoria da deputada Eloneida Stuart, que tem uma emenda e um texto muito parecido com o que está sendo proposto. É uma lei vigente, ele não pede para fazer alteração. E o artigo 1º da lei que eu citei, fala, esta lei disciplina a proibição da instalação de câmeras de segurança nos estabelecimentos comerciais, em locais onde seja possível a captação de imagens que revelam o número de cartões de crédito. Ou seja, exatamente a mesma coisa. Eu estou com a lei aqui na mão, tem muita diferença. 3.162. É. Lei 3.162. De 98. Isso aí, está aqui. Não, de qualquer forma, eu posso, vou pedir vista, então, que aí depois eu converso com a assessoria do deputado De La Role. Vou pedir vista, então, do 9 da pauta. Item 10 da pauta. PL 6022 de 22, de autoria do deputado Anderson Moraes, que dispõe sobre a obrigatoriedade de informações sobre a existência ou inexistência de débitos aos consumidores relativos aos serviços de fornecimento de energia elétrica, serviços de água e esgoto por empresas concessionárias, na forma que menciona. O parecer é pela constitucionalidade com emendas, com emendar, na verdade, para suprimir o artigo 2º. O artigo 2º fala, o Poder Executivo deverá cooperar, no âmbito de sua competência, em respeito a possíveis disposições contratuais nos custos de ajustes das empresas para viabilizar a implementação da norma contida no artigo 1º. Então, estou suprimindo o artigo 2º, mas mantendo a constitucionalidade do projeto. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. PL 390 de 23, é o item 11 da pauta. Autoria do deputado Valdeci da Saúde, que obriga as concessionárias de energia elétrica a disponibilizarem acesso para acompanhamento do consumo em tempo real pelo consumidor. O parecer é pela constitucionalidade com emenda. Para discutir. Para discutir, deputado Luiz Paulo. Presidente, eu fico aqui imaginando se tal proposta, que no mérito é muito interessante, mas se ela é execuível. Viu, presidente? Como é que a concessionária de energia vai disponibilizar em tempo real o consumo de cada um de nós? Porque isso só está registrado no relógio. Ela não consegue, que eu saiba, ela não consegue trazer o registro instantâneo do relógio para um site. Então, o que eu temo é de ser um projeto de lei inexequível. Acho que não existe ainda tecnologia, por mais avançada que tenha, para isso. Então, senhor presidente, eu gosto da ideia, mas eu vou fazer umas consultas para ver se tal proposta é execuível. Porque também não é constitucional, haja aquilo que é inexequível. Não dizer assim, pô, temos que ir à Marte, está bem, temos, mas não podemos. Vista por uma. Não, é importante a vista porque está até no regimento. Aquilo que não é execuível pode receber um parecer pela injuridicidade. Não é inconstitucional, mas é impossível para o mundo real. Então, vistas para o deputado Luiz Paulo. Item 11 da pauta. PL 390 de 23, de autoria do deputado Valdeci da Saúde. Não, esse é o 11, né, que a gente fez. 12 da pauta. Projeto de lei 1501 de 23, de autoria do deputado Márcio Gualberto, que dispõe sobre a obrigatoriedade do reestabelecimento imediato do serviço de fornecimento de energia pelas concessionárias no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Pareceria pela constitucionalidade com emenda. Essa emenda é supressiva ao artigo 7º, em discussão. Não havendo quem queira discutir, é encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Projeto de lei 13 da pauta, o 1638 de 23, de autoria do deputado Daniel Librelon, que dispõe sobre os direitos do consumidor a respeito dos cancelamentos de pedidos nas plataformas digitais e aplicativos de delivery em funcionamento no Estado do Rio de Janeiro. Pareceria pela constitucionalidade com emendas. São quatro emendas. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, é encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. 14 da pauta. PL 1654 de 23, de autoria do deputado Fred Pacheco. Proíbe a exigência de carência pelas operadoras de plano de saúde a consumidores com transtorno de espectro autista. Até aparecerem pela constitucionalidade com emenda. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, é encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Item 15 da pauta. 53, 43 de 22, PL de autoria da deputada Marta Rocha, que dispõe sobre a obrigatoriedade de os proprietários de bares, restaurantes e similares disponibilizarem em seus estabelecimentos o mobiliário adequado à acessibilidade dos cadeirantes, na forma que menciona. Parecer do deputado Fred Pacheco, é pela constitucionalidade com emendas. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, é encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. 16 da pauta, PL de 1958, de 23, de autoria da deputada Elika Takimoto, que destitui o programa Cardápio Inclusivo para restaurantes, bares, lanchonetes e padarias no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Parecer é pela constitucionalidade com emendas. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, é encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Deputado, doutor Serginho. E se não há uma interferência aqui do Executivo no livre comércio? Na verdade, eu cantei aprovado antes do deputado doutor Serginho, depois do deputado doutor Serginho ter pedido... Autoriza que o Estado interferir nas refeições. Estamos discutindo o 16 ainda. Eu iria pedir vista, presidente. Perfeito. Pedido de vista para o deputado doutor Serginho. Vamos ao 17 da pauta. PL 36, 12 de 21, de autoria do deputado Márcio Canella, que autoriza o Poder Executivo Estadual a criar e divulgar semestralmente uma lista do PROCON com o ranking das empresas com maior número de reclamações no relacionamento com o consumidor. Parecer é... Parecer é deputado Guilherme Dallaroli. Pela constitucionalidade com emendas. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. 18 da pauta. Projeto de lei 554, de 2023, de autoria do deputado Rodrigo Morim, que altera a lei 3.669, de 10 de outubro de 2001, que obriga os fornecedores de bens e serviços localizados no Estado do Rio de Janeiro a fixar data e hora para entrega dos produtos ou realização dos serviços aos consumidores. Para parecer, deputado Vinícius Cousolino. Parecer pela constitucionalidade com emenda. Bom dia, Sr. Presidente. Bom dia a todos os presentes, senhoras e senhores deputados. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. 19 da pauta. PL 1263, de 23, de autoria do deputado Rodrigo Morim, que proíbe a disponibilização de precificação de mercadorias exclusivamente através de QR Code em lojas, mercados e estabelecimentos similares no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e da outras providências. Para parecer, deputado Vinícius Cousolino. Parecer pela constitucionalidade com emenda. Já parabenizando o autor, presidente, deputado Rodrigo Morim, pela diligência com os consumidores. Obrigado. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. 20 da pauta. PL 1278, de 23, de autoria do deputado Guilherme Della Role, que disciplina a utilização de câmeras e dispositivos de vídeo e áudio em imóveis destinados à locação residencial ou por temporada no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Para parecer, deputado Vinícius Cousolino. Parecer pela constitucionalidade com emendas. Sr. Presidente. Em discussão, deputado Luiz Paulo. Com a devida vênia dos deputados Guilherme Della Role e Vinícius Cousolino, eu queria solicitar vistas por uma sessão, porque eu acho que teremos que fazer uma emenda para ser a locação de imóveis de caráter temporário. e não a questão das câmeras no residencial. Eu queria trabalhar melhor essa questão, cada possibilidade de invasão de privacidade, etc., etc. Evidentemente, isso ocorre... Na verdade, a vossa excelência se refere a... Porque a locação é sempre temporária, mas é temporária de curta duração. Sim, é de curta duração. Porque um imóvel comercial é temporário, mas aí não tem o impeditivo, até positivo, para os órgãos de segurança, etc. Mas os imóveis residenciais, se eu soloco um imóvel por dois anos para a sua residência, por que câmara? Vai entrar na sua privacidade? Mesmo que sejam os órgãos de segurança que pode usar, quem diz que tais imagens depois não podem ser disponibilizadas a terceiros? Em vez de virar segurança... Pô, as nossas redes são invadidas a toda hora, para entrar e levar os nossos dados. Aí tem uma questão da intimidade das pessoas, etc. Eu queria só dar uma olhada para ver como é que eu... Perfeito. Projeto, então, com vista ao deputado Luiz Paulo, mas parabenizar aqui o autor, o deputado Guilherme Della Arolle. Obrigado. Não estou nem entrando no mérito da questão, não, mas pela velocidade e a resposta parlamentar de um assunto tão em voga nesse momento aí, V. Exª saindo... A minha intenção aqui é acrescentar, talvez, uma ou duas emendas, só isso, não é entrar contra o projeto de GN1. Bem, projeto com vista, então, para o gabinete do deputado Luiz Paulo, voo 21 da pauta, o PL 1450 de 23, de autoridade dos deputados Alain Lopes e Felipe Soares, que proíbe as ações de telemarketing via ligação telefônica realizada por qualquer programa de software que execute as tarefas automatizadas, repetitivas e pré-definidas no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Para parecer, deputado Della Arolle. Della Arolle, não, desculpa, deputado Vinícius Cossolino. Parecer pela constitucionalidade com emenda. Em discussão. Aleluia, né? Tomara que isso seja verdade, né? Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado, parabenizar os autores aí, que de fato isso é muito chato. Presidente, é rotina já. Inferno isso. É rotina. Todo dia eu recebo telefonema de algum banco, onde foi o tal de Nubank, eu não sei nem onde fica, e a cantilena gravada assim também. É banco online, Nubank é online. Acabamos de registrar uma compra sua no cartão de crédito, no montante de 4 mil reais. Meu cartão de crédito fica guardado em casa, porque eu não gosto de cartão de crédito. Aí tu entrou nessa, lascou. e usam todo o sistema bancário. É tudo gravação, uma voz tranquila, calma, parece tudo muito bonitinho. Aí a pessoa fica com curiosidade, quem é que? Será que clonaram o meu cartão de crédito? Só tem golpista. No meu caso, quando começo a ligar e perturbar, que nem hoje de manhã, é porque tudo é vendo mesmo, mas é chato mesmo. É o mundo real, mas é o banco, pelo menos, que você tem conta, porque Nubank, duvido que alguém aqui tenha conta nesse banco. Os caras não permitem dever nem um dia ou dois, não, já começam a ligar no dia seguinte. Bem, pedir, botar a deliberação do colegiado aqui, a votação em bloco das inconstitucionalidades. Senhores deputados, aqueles que aprovam a votação em bloco, permaneçam como estão, aprovado a votação em bloco. Então, vamos votar o 22, que é ilegalidade, não é inconstitucionalidade. Na sequência, a gente vota em bloco as inconstitucionalidades. Bem, projeto de lei 22 da pauta, é o 32, 32 de 20, de autoria do deputado Valdeci da Saúde, que dispõe sobre o direito do contribuinte consumidor de receber cobranças de serviços, taxas, tributos, impostos, e outros em boletos com código de barras e números legíveis. Não é legalidade disso. Segurado direito. Eu vou fazer uma alteração aqui no parecer, porque, na verdade, o parecer é pela legalidade. É pela legalidade. Até muito bacana a proposição do deputado Valdeci da Saúde, que é algo que os consumidores sofrem muito também. recebem uma impressão de péssima qualidade, ou, às vezes, até por meio eletrônico, incapaz de ler, uma qualidade incapaz de se ler o código de barras. Então, estou alterando aqui o parecer pela legalidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, é encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam o parecer retificado, não pela ilegalidade, mas pela legalidade, permaneçam como estão, aprovado. Passo, então, ao bloco de inconstitucionalidade. Ao bloco que vai do 23 ao... O 26 foi retirado? O 23 foi retirado a pedido do autor. Então, retirado a pedido do autor... Cadê o do... Correio. Correio. Então, passo a votar o do 23 ao 26, Os projetos cujos pareceres são pela inconstitucionalidade... É 24, desculpa. O 23 está retirado de pauta. O 24 ao 26, em discussão. Não havendo quem queira discutir. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado a inconstitucionalidade das matérias. Vamos, então, ao bloco das... Vamos, então, ao bloco das anexações, que vai... É o projeto 27. O 28 está retirado de pauta, a pedido do autor, do relator. Retirado de pauta. Do 29 ao 35 e do 37 ao 41. Portanto, retirados de pauta, o 28 e o 36. Na verdade, a gente está votando o bloco do 27 ao 41, sendo que estão retirados de pauta, o 28 e o 36. Estou sabendo aqui que a assessoria do PT pediu... O 34. O 34. É, isso que eu ia dizer. Então, vou chamar os trabalhos à ordem aqui para ficar claro, tá? Votação em bloco dos projetos cujos pareceres versam sobre anexação. É o bloco do 27 ao 41, sendo que o 28, o 34 e o 36 estão retirados de pauta. Em discussão. Não havendo quem queira discutir. É encerrada a discussão. Em votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovados os pareceres. Ressalvados os que foram retirados. É muita produção. Bem, os blocos de prejudicabilidade vai do 42 ao 46, exceto o 45 que a gente vai votar apartado, que parecer foi alterado pela constitucionalidade com emenda. Presidente. Deputada Célia e deputado Luiz Paulo. Com relação ao item 44 da pauta, que V. Exª, que é também o relator, deu pela prejudicabilidade, e solicitando a revisão desse parecer, porque quando a deputada Alana Passos e eu fizemos essa proposição, nós éramos, ela, presidente e eu, vice-presidente, da Comissão Permanente de Turismo. E nós fizemos diversas audiências públicas, visitas aos aeroportos regionais, e foi uma solicitação deles, porque no texto da lei original, quando ele faz menção a esse benefício, ao aeroporto internacional e a aeroportos do interior, não deixa claro aqueles aeroportos que são regionais, com voos regionais. E nós temos cinco aeroportos regionais, o de Jacarepaguá, Angra do Geis, Resende, Macaé, Maricá. E quando faz menção a aeroporto do interior, Jacarepaguá, que também é um aeroporto regional e faz voos regionais, ele, então, ficaria de fora desta proposição. Então, quando fala da prejudicabilidade em razão da própria lei original, eu gostaria que a V. Exª pudesse fazer essa revisão, porque o intuito foi apenas de deixar claro que é o benefício. Ele também se estende, ele abarca, não é que ele se estenda, ele abarca também os aeroportos que fazem voo regional. Os aeroportos regionais do nosso estado. Presidente, me permite um rápido complemento, em reforço aqui. O nosso apontado é o Luiz Paulo, depois o V. Exª. A lei que prejudica é de 2018 e foi apresentada em 2017. Por via de consequência, houve um cochilo, porque a lei, a rigor, quando tramitou aqui, ela devia ter sido anexada ao projeto anterior de 2014. Então, eu queria ver, com V. Exª, se o senhor me dava a vista do 42, para mim tentar fazer um voto conciliador. Perfeito. Tentar, vamos fazer o que eu vou garantir. Vou pedir a deputada Célia também, se a deputada Célia não... Eu peço vista da deputada Célia. E o da... Que aí a gente tira o 42 e o 44. Mas eu ainda não acabei, professor. Ah, é o segundo. A V. Exª só falou o primeiro. O segundo era exatamente o 44. Eu presidi a audiência pública sobre a alíquota do QAV de sete pontos percentuais. Foi um pedido, à época, muito forte da área do turismo, em especial do deputado Tutuca, que era o secretário. E, então, o deputado federal Otávio Leite, tendo em vista a crise do aeroporto internacional do Galeão, versus Santos Dumont. E se chegou a consertar esta redação com a presença dos representantes de aeroportos do interior. Porque no interior já tinha a época, não sei se está operando hoje, Itaperuna, Campos, Cabo Frio, e ainda tem um aeroporto também, que não sei se opera em Resende. Não sei se opera. Que precisavam ter também o que havia com essa alíquota de sete pontos percentuais. E estava excepcionalizado dessa alíquota o Santos Dumont. Mas não estava excepcionalizado de Jacarepaguá. Hoje existem demandas, no sentido, e que outras unidades de federação já fizeram isso, que essa alíquota seja proporcional, não para mais, não para menos, mas para mais, deia sete, aquele que bota o maior número de voos em um determinado aeroporto. E paga mais aquele que bota menos voo. Porque você está incentivando aqueles que estão trazendo operações internas mais concretas. E eu tenho notícia que a Secretaria de Fazenda estaria fazendo uma regulamentação sobre essa matéria. Então, aproveitando aí a carona do projeto da deputada Sérgio Jordão, eu queria que a V. Exª pudesse também me conceder vista conjunta com o deputado doutor Serginho. Tá, perfeito. Perfeito. Então, o projeto do querosene de aviação é o 44? 4. Vista conjunta para o deputado doutor Serginho e o deputado Luiz Paulo. E o 45 vista para o deputado Luiz Paulo para a gente tentar chegar num parecer. Desculpa, 45 não, 43. Desculpa, 42 e o 45. 42 e o 44. O 45 está fora do bloco. Então, eu vou chamar os trabalhos à ordem para cantar o projeto 45. É o PL 759 de 23, de autoria do deputado Elton Cristo, que cria o programa para a proteção de mães, pais e responsáveis pelas pessoas com transtorno do espectro autista até e das outras providências. O parecer do deputado Fred Pacheco é pela constitucionalidade com emenda em discussão. Para discutir o deputado Carlos Mink. É só para verificar a lei... Desculpa, eu não dei pela ordem da vossa excelência. Era isso. Mas o meu, pela ordem do anterior, era para salvar o projeto da deputada Célia Jordão, porque ele está dando prejudicabilidade por uma lei, mas essa lei é a lei que a deputada quer exatamente modificar. Mas depois o Luiz Paulo pediu vista, então... Perfeito, a gente corrige na próxima. Caiu isso. Mas você nunca pode dizer que um projeto está prejudicado por uma lei e tal, quando o objetivo do projeto é modificar exatamente essa lei. Mas tudo bem, mas esse assunto foi superado. A gente vai corrigir na próxima. Foi superado. Então, o 45... Não, mas esse, sobre o 45... Em discussão, o item 45 da palavra. Isso, eu queria que se verificasse a lei 9395 de setembro de 21. Vossa Excelência pode pedir vista desse, então, para verificar isso? Mas o que é? Então, está certo. Ficou certo? Ah, então mudou o parecer pela legalidade desse 45. Isso, pela constitucionalidade com emenda. É para prosseguir. Tudo bem. Então, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, voltamos, então, ao bloco. Então, cantando aqui o bloco, que vai do 43 ao 46, excetuando o 44 e o 45. O 45 já foi votado e o 44 saiu com pedido de vista. Então, na verdade, a gente só está votando o 43 e o 46. Então, em discussão, os projetos em bloco do 43 e 46. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, está encerrada a sessão. Havendo número legal sobre a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da quinta reunião ordinária. Há sobre a mesma questão de ordem o projeto de lei 2518 de 2023, de autoria do deputado Chico Machado, que fica considerado o título de utilidade pública à Associação Beneficiente e Promocional Esportiva de Apoio ao Jovem, a BEG. Quem é o relator? Então, ele entrou na pauta só para esclarecer como questão de ordem, porque a gente estava naquela discussão sobre qual legislação, qual procedimento adotar, se é aquele anterior ou mais recente, sobre a quantitativa de projetos, de documentos necessários à obtenção do título de utilidade pública. já encaminhamos, mas não foi a plenário. A gente já deliberou aqui, mas não foi a plenário. A questão é que, nesse caso especial, o autor conversou conosco no sentido de que, de fato, a entidade se adequa a qualquer uma das regras que a gente queira adotar, tanto a anterior quanto a nova. E aí pediu a inclusão por conta desse sentido. Então, por isso que veio a pauta como questão de ordem, ela contempla, a gente fez uma análise aqui de todos os documentos e contempla. Então, nesse sentido, o parecer é pela juridicidade, é em discussão. Mas por que o genérico não vai para a pauta? Os genéricos podem, podem ir para a pauta. O problema é que a gente criou um procedimento na CCJ que ainda não foi para o plenário. O senhor chega lá... É, o nosso PL. É, pedi, pedi. Pois é, o senhor manda na pauta. Pois é, pedi. Não, não, por que o nosso PL? A gente criou uma regra. Nossa, tem a regra, vai essa, porque é normativa dos outros. Vou diligenciar hoje com a presidência para incluir na pauta. Vamos atender o Gordinho. Atender o Chico Machado que deve estar querendo fazer carinho em alguém. Tem um bom advogado aqui na CCJ brigando por ele. O Chico Machado consegue ganhar de todos nós. De todo mundo, né? Não tem jeito. Esse jeito dele leva tudo, Mink. Então, em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado por unanimidade. Chico Machado conquistando tudo no parlamento. Item 1 da pauta, emendas de plenário ao projeto de lei 1560 de 19, de autoria do deputado Rodrigo Bacelar, que cria o programa Prata da Casa, que estabelece a obrigatoriedade de disponibilização de oportunidade para apresentação de grupos, bandas, cantores ou instrumentistas do Estado do Rio de Janeiro na abertura de eventos musicais que contem com financiamento público estadual. O parecer é prejudicado a emenda 1 e 5 pela aprovação da emenda da CCJ. Favorável as emendas 2 e 3, favorável com sub-emenda as emendas 4 e 7, prejudicada a emenda 6 pela aprovação da emenda 3, concluindo por substitutivo. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, se os que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Item 2, emendas de plenário, item 2 da pauta, emendas de plenário que altera o projeto de lei complementar 21 de 2020, de autoria dos deputados Zeidan, André Siciliano e Valdeck Carneiro, que altera a lei complementar 1, 8, 4, de 27 de dezembro de 2018 e dá outras providências. Parecer é favorável as emendas 1, 2 e 3, prejudicada a emenda 4 pela aprovação da emenda 1, concluindo por substitutivo. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Item 3 da pauta, PL 2343 de 23, de autoria do deputado Carlos Mink, que altera a lei 8.301 de 28 de fevereiro de 2019, que veda a nomeação para cargos em comissão de pessoas que tenham sido condenadas pela lei federal 11.340 no âmbito do estado do Rio de Janeiro. Presidente, pela ordem. pela ordem do deputado Carlos Mink. Eu vou pedir para retirar esse, porque hoje mesmo tem na pauta um outro PL meu que inclui esse aspecto e outro mais. Então é melhor sair esse e votar só o outro. Perfeito. Mas a vossa excelência não quer que a gente enfrente e fique com o parecer pela legalidade? Não, sabe por quê? É porque o outro que está hoje mesmo é anterior e é mais amplo. Então ia ficar dois tramitando, sendo que um era sobre um assunto só e o outro era sobre o outro. Sr. Presidente. Ele estaria prejudicado. Ele seria anexado ao projeto 836 de 2023. Seria isso? Isso. Está na pauta de hoje. É da minha relatoria. Perfeito. Está na pauta. Está na pauta. Perfeito. Está bom, sim. Então prejudica em razão da... Vossa excelência recomenda prejudicar em razão do seu próprio PL. Anexar, desculpa. É o retiro, retiro. Então está bom. O deputado Carlos Mink pediu a retirada, retirada de pauta pedido do autor. Ele retira, se retarem, ele reapresenta. Está certo. Ele pede pauta de novo. É mais estratégico. Ou então se tupirem de emenda o seu projeto. Eu tinha pensado nisso, mas já que o Vossa excelência está dizendo. Ele apresenta dois iguais que se um estragar e comemenda, ele vai no outro. Não é exatamente igual. O outro é mais alto. Não, um é maior e o menor. Se o maior não passar, ele engata o menor. Então, três retirada de pauta. Vamos ao item quatro. Projeto de lei 2363 de 23, de autoria do deputado Fred Pacheco, que altera a lei estadual 5.859, de 4 de janeiro de 2011. Aparecer é pela legalidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, é encerrada a discussão. Em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Cinco da pauta. O PL 2715 de 23, de autoria do deputado Fred Pacheco, que institui a lei Maju de Araújo, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Aparecer é pela constitucionalidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, é encerrada a discussão. Em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Projetos de relatoria do deputado Filipinho Raves. Item seis da pauta. É o PL 1750 de 23, de autoria do deputado Munir Neto, que dispõe sobre a criação do programa Cozinha Experimental Mini-Chefes nas escolas estaduais, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Aparecer do deputado Filipinho Raves pela constitucionalidade com emendas. Em discussão. Para discutir, deputado Luiz Paulo. Não, não. É porque não... Aparecer está constitucionalidade pura. O senhor falou com emendas. Não, ele trocou... É, ele trocou aqui pela constitucionalidade com emendas. Tá, tá bom. Com emendas. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Item 7 da pauta. PL 2285 de 23, de autoria do deputado Andrezinho Siciliano, que declara patrimônio cultural de natureza imaterial do Estado do Rio de Janeiro, a Praça Ricardo Xavier da Silveira, a Praça do Skate, em Nova Iguaçu, município do Estado do Rio de Janeiro. O parecer é pela constitucionalidade com emendas. Em discussão. Quem é o relator, hein? Relator é o deputado Filipinho Raves. É, eu quero que eu fico sempre na dúvida, não é, senhor presidente? Uma praça municipal se torna patrimônio imaterial declarado pelo Poder Legislativo Estadual. Se isso teria ou não... Já teve outros assim. Se isso não teria invasão de competência, não é, não? É porque eu considero que a praça é tão importante que abrange mais do que o território municipal e é um patrimônio do Estado do Rio de Janeiro. Sim, querido. Eu sei que pode ter essa ótica, mas o que, visivelmente, está subtraindo o poder da Câmara dos Vereadores do Prefeito, está. Mas, vamos em frente. Verdade. Mas é um tema importante. A gente já aprovou alguns, mas considero que seja um tema importante da gente criar arregramento aqui também. Fica aqui um tema para a gente discutir mais profundamente. Enfim, o parecer é pela constitucionalidade com emendas, não havendo quem queira discutir, é encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Oito da pauta, PL 2678 de 23, de autoria do deputado Carlos Mink, que modifica a lei estadual 3.459, de 14 de setembro de 2000. O parecer é pela juridicidade. Em discussão, não havendo quem queira discutir, queira encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Deixar polêmica para o plenário, não é? Exatamente. Não, é só para dizer que, claro, é constitucional, porque eu estou alterando uma outra lei, tentando adequá-la ao que diz a lei federal sobre o mesmo tema. Mas, claro, vai ser emendado, vai ser discutido, com certeza. Item 9 da porta. Projetos de relatoria do deputado Guilherme Della Arolli. trata-se do projeto de lei 3.800 de 2021, de autoria do deputado Carlos Macedo, que altera a lei 5.883 de 14 de janeiro de 2011, que institui o programa Condomínio Seguro em todo o estado do Rio de Janeiro para aparecer, deputado Della Arolli. O parecer é pela legalidade. Em discussão. Principalmente, foi no município do Caxias, não é? É que vocês não viram a última operação lá. A milícia tomava conta dos condomínios, expulsava o condomínio dos chefes, tomava conta para cobrar a taxa dos condomínios. Aí teve uma operação lá e... Complicado. Foram alguns presos. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam a permaneção como estão, aprovado. Projetos de relatoria deputada Verônica Lima, item 10 da pauta. PL 2047 de 2016, de autoria da comissão especial instituída pelo requerimento 49 de 2015, que tomba a orla da Baía de Guanabara como monumento natural e paisagístico do estado do Rio de Janeiro. O parecer da deputada Verônica Lima é pela constitucionalidade. Presidente. Deputado Carlos Domingue. Estou pedindo a vista, está, presidente. Aquele velho tema nosso do prazo, que está no artigo 2º. Outra coisa. Eu entendi. A gente já colocou na Constituição Estadual o tombamento do espelho d'água. Então, ele está tombado. É claro que ele não pode tombar todos os imóveis em volta. Então, eu tenho entendido que ele está querendo tombar o atual perímetro para evitar que aterros mudem. Isso é correto. A minha discussão é a questão do prazo. Perfeito. Se a gente mantém ou tira. Só esse ponto. Eu também tenho muitas dúvidas sobre o projeto. Há pedido de vista do deputado doutor Serginho, deputado Vinícius Cosolino e meu também. Então, o projeto sai de pauta com vista. Passo ao item. Deputado Luiz Paulo. Não, pedido triplo de vista, não. Está bom, de algum tamanho. Também quero vista. Pode anotar também. Pedido quádruplo, então, de vista. Deputada Célia Jordão também. Item 11 da pauta. Projeto de Lei 515, de 2023, de autoria dos deputados Carlos Mink e Marina do MST, que declara patrimônio cultural de natureza imaterial à pesca artesanal tradicional no estado do Rio de Janeiro e as comemorações do dia de São Pedro, promovida pelas diversas colônias e associações de pescadores locais. O parecer é pela constitucionalidade. Em discussão. Em plenário, eu vou emendar. Depois do São Pedro, botar entre aspas, Xangô. Está bom. Se o Carlos Mink autorizar... Autorizar. Não havendo o que queira discutir, é encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam a permaneção como estão, aprovado. Item 12 da pauta. Projeto de Lei 862, de 23, de autoria do deputado Elton Cristo, que instituiu o programa de proteção a bombeiro militar, FEM, gestante e lactante. Parecer é pela constitucionalidade com emenda. Em discussão. Não havendo o que queira discutir, é encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneção como estão, aprovado. 13 da pauta. 13 da pauta. PL 1464, de 23, de autoria do deputado Renato Miranda, que altera a Lei 9.964, de 11 de janeiro de 2023, para instituir o curso pré-vestibular e preparatórios gratuito no âmbito estadual, denominado a Prova Rio e da Outras Providências. Parecer é pela legalidade juridicidade com emendas, concluindo por substitutivo. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, é encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneção como estão, aprovado. Passo ao 14 da pauta. Projeto de lei 1831, de 23, de autoria do deputado Guilherme de Larolle e Índia Armelal, que altera a Lei 5.645, de 6 de janeiro de 2010, incluindo no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro, o dia do cronisfiteiro. Parecer é pela juridicidade com emenda, concluindo por substitutivo. Em discussão. Que fizeram com a nossa língua, né, presidente? Crossfiteiro. Não estou criticando o deputado, não, porque é um termo utilizado. Mas a nossa língua está indo para o Brejo, é crossfiteiro. Bom saber que o deputado de Larolle é um bronco-crossfiteiro. Comecei agora, comecei ontem. Para melhorar a sua coluna. Comecei ontem. A sua coluna tão sadia agradece ao crossfite. Corruptela do anglicismo. Não havendo quem queira discutir, encerrar a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. 15 da pauta. Projetos de relatoria do deputado Fred Pacheco. Projeto de lei 2016 e 2023 de autoria do deputado Tiago Gagliasso, que altera a lei 5.645 de 6 de janeiro de 2010 para incluir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro a semana da paixão de Cristo. Aparecer é pela juridicidade com emendas. Em discussão. Presidente. Para discutir, deputado Luz Paulo. O projeto é um pronasmo, né? Já está no calendário oficial do Brasil inteiro, de outros países que a Semana Santa está incluída no calendário. Tanto é que sexta-feira Santa é feriado. Mas vamos que vamos. Acho que já está incluído ou não tem a menor dúvida. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de lei 3781 de 21 de autoria do deputado Carlos Mink, que é o 16 da pauta. dispõe sobre a publicação de boletim de dados sobre direitos sexuais e reprodutivos. Apareceria pela constitucionalidade com emendas. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Presidente. Deputado Carlos Mink. Rápida explicação. A pedido do deputado Fred Pacheco, nós sugerimos uma modificação que foi acatada pelo relator. Fred Pacheco quisesse cartilhas sobre direitos reprodutivos e sexuais. Mas aí a gente mudou exatamente. E esse foi o parecer do deputado. Não, eu pensei que tivesse em juízo em causa própria. Não foi isso não, né? Passou a ser, o termo mais adequado, passou a ser saúde reprodutiva, que é um tema que tira constrangimento em relação à questão sexual e fica mais adequado às leis. E a outra emenda tirou a questão da regulamentação. Então, o parecer do deputado Filipinho Raves tira aquilo que a gente já tinha combinado de tirar e atende à questão do deputado Fred Pacheco. Então, é uma questão de acordo, só para dizer que foi nesse sentido. Presidente, deputado Luz Paulo, existe a lei municipal que é da vereadora Tainá de Paula. Chama-se Lei 7.064 de outubro de 2021. Evidentemente, uma proposta estadual não está prejudicada por uma lei municipal. No artigo 1º, ela diz que o Poder Executivo publicará trimestralmente em sítio eletrônico. O deputado Carlos Mink passa para semestralmente. Até aí, tudo bem, porque quem semestralmente é o mínimo, se no município da capital vai publicar de três em três, nada a obstacular. Três menor que seis. E aí, ele sai modificando em relação ao texto original, uma, duas, três, quatro incisos. A única coisa que eu acho que faltaria aqui, deputado Carlos Mink, em algum momento, o senhor fazer referência à Lei 7.064. Que é essa, municipal? Essa, municipal. Não precisa ser aqui na CCJ, mas por quê? Porque, em 90% a sua proposta reproduz a outra. Para que o autor lá no município, deputada, vereadora Tainá de Paula, também se sinta contemplada. Porque, no fundo, o senhor puxou a lei dela com essas alterações para ser uma lei estadual. Não estou dizendo que não pode. Pode. eu nem sei, inclusive, se a minha não é anterior, porque o projeto é de 21 também, pode ser que seja anterior. Pode até que seja anterior, mas a dela já é lei. Não tem problema nem de mencionar que tem uma lei. Mas vamos avançar, a gente já votou isso. Não, não, estou falando isso para fazer o plenário, fazer o cotejo. Eu acho que até reforço uma lei, dizer, que o município tem de forma. Não, sim, mas só não pode ter um artigo contrariando o outro. Entendeu? O 3 com 6 não tem, porque o senhor tem seis meses, o dela é 3, a dela é menos, não há problema nenhum, está contemplado. Isso já aconteceu aqui? Já aconteceu. Quando eu fiz, por exemplo, a lei do autovistoria, posteriormente, o município também fez. E a gente fez questão de verificar se elas não conflitavam. E não conflitavam. Pode ter diferença. Mas esse é o único ponto que a vossa excelência verificou. Não, esse é o que eu mais rapidamente analisei. Porque são, na verdade, são um, além desse, um, dois, três, são quatro pontos. Mas no plenário a gente vê. Vamos na comissão. Está bom, então, presidente, podemos seguir. Bem, passemos ao 17, esse aí já foi proclamado o resultado, não é? Já. 17 da pauta. Projeto de lei 1621 de 23, de autoridade do deputado Pedro Ricardo, que dispõe sobre a implantação de programa de rotina de segurança, saúde segura nas unidades de saúde pública no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e da outras providências o parecer pela constitucionalidade com emendas. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. 18 da pauta, projeto de relatoria do deputado Guilherme Delaroli. Projeto de lei 1469 de 23, de autoridade do deputado Rodrigo Amorim, que proíbe a contratação de médico generalista ou residente médico como médico especialista em unidades de saúde e hospitais públicos no Estado do Rio de Janeiro. Para parecer, deputado Guilherme Delaroli. Constitucionalidade com emendas. Para discutir. Para discutir, deputado Luz Paulo. Deputado Rodrigo Amorim, Vossa Excelência é irmão de um médico. Eu acho que estou tentando um tema difícil. Porque, às vezes, eu faço essa provocação em médicos que eu vou. Eu já provoquei um cardiologista. Ele falou, o senhor é um especialista, eu sou um cardiologista. Sabe qual foi a resposta que eu recebi? Eu sou médico. Antes de ser cardiologista, eu sou um clínico. Todo especialista é um clínico. O médico me disse isso. Eu sou, querido, eu sou engenheiro. O médico, ele não recebe o diploma da especialidade. Ele recebe o diploma que é médico. E todo especialista, segundo este médico, que é professor, tem que ser clínico. Porque ele não pode desconhecer a clínica geral para ser um especialista. porque o corpo não funciona de forma particular, num ponto, sem estar contextualizado no restante. Por isso que eu acho, eu não estou aqui com certeza, não, eu fiz questão de dizer que eu sou engenheiro e ele é irmão de médico. O tema, o tema é difícil. Porque eu acho que um bom clínico, muitas vezes, para uma consulta médica numa unidade de saúde, ele supre tranquilamente a função de um cardiologista. Porque ele vai fazer um elétrico, vai escutar o coração, enfim, eu não sei se a gente está invadindo a competência do Conselho Regional de Medicina. Mas só um alerta, eu não estou trocando problema com o projeto, eu falei que o tema é complexo, porque eu falei que ele é irmão de médico, ele pode conversar inclusive com o irmão dele depois, o projeto não está na pauta ainda. É só... Para discutir, seu presidente. Para discutir, deputado Vilice Cosolino, eu também estou inscrito para discutir. Deputado Luiz Paulo. Formado em administração de empresa também. Deputado Luiz Paulo, o médico, quando se forma, ele é médico. A clínica médica é uma das especialidades médicas. Para se tornar clínico, o médico tem que fazer dois anos de residência. Sim. Então, o médico que não faz a residência médica, ele é médico. Ele tem que fazer dois anos de residência médica em clínica médica. A clínica médica, que no exterior é em medicina interna, ela é uma das especialidades. Quem faz cirurgia, não faz clínica médica. Não é isso, presidente? Perfeito. Eu não sei. É isso. Eu não sei. É isso. Eu não sei. Então, eu concordo até pedindo vênios aqui ao deputado Delaroli, eu acho que a redação original do projeto de lei, ela fica melhor do que com as emendas apresentadas. É isso que eu vou apresentar um voto Pelo deputado Delaroli. Porque autorizar o executivo a vedar, na verdade... É vetar também. Na verdade, a emenda apresentada autoriza a vedar. É, não faz... Não... Não... Autorizar a vedar. É, não faz muito sentido. Perfeito. Então, eu entendo que o intuito do projeto é exatamente proibir a contratação de médico generalista ou residente médico no caso que ele seja especialista. E aí, qual é o tipo de contratação? São os casos exatos quando existe a contratação por tempo determinado, ou seja, quando existe a vaga não preenchida por concurso público nos hospitais públicos, seja contratação direta pela administração pública ou pelo terceiro setor, no caso, quando existe contrato de gestão das OS. Perfeito. E aí, nesse caso, as OS têm que contratar o médico especialista. Perfeito. Porque, naquele caso, por exemplo, se precisa que no serviço de ortopedia que tenha um ortopedista. No serviço da urgência de pediatria que seja um médico pediatra, um neonatologista, não um generalista, não um residente. Eu entendo o intuito do deputado Rodrigo Amorim e, nesse sentido, eu entendo que o projeto original é o mais adequado. Para discutir. Eu vou passar a palavra para a vossa excelência, mas só para fazer uma explicação rápida. Na verdade, agradeço aqui o deputado Vinícius Cosolino que pegou exatamente a síntese do que foi proposto. Foi uma discussão, claro, que tive em casa com o meu irmão e também nas discussões que ele tem tido lá na Câmara Municipal e, depois de conversar com algumas sociedades... Eu também sou irmão de médico. Pois é. O deputado Vinícius Cosolino também é irmão de médico. Tem uma assessoria... Eu não sabia. Pois é. E não é de admirar porque falou com propriedade, com exatidão todos os argumentos que eles trazem à colação. Na verdade, além do meu próprio irmão, eu conversei com algumas sociedades médicas. A sociedade brasileira de... No caso, a primeira que eu conversei foi de neurocirurgia, que é a especialidade do meu irmão. Não foi psicanálise? Não, não, não. Nessa primeira, nessa discussão, eu dou o exemplo da neurocirurgia. Meu irmão, por exemplo, fez seis anos de medicina, depois, me parece que mais três anos de cirurgia geral e depois mais quatro anos ou três anos de... É uma especialização que demanda quase 12 anos de formação. O que vem ocorrendo é justamente nesses casos que foram colocados aqui para o deputado Vinícius Cosolino, a administração pública tem contratado sob o título de especialista. Na realidade, o indivíduo, quando ele sai da faculdade de medicina e obtém lá sua inscrição no CRM, ele é médico e está habilitado para fazer qualquer procedimento no universo médico. Mas, não pode ser contratado sob o título de especialista se não tiver a especialização nesses termos, ou a residência médica, ou a pós-graduação em tanto tempo, que é algo que é preconizado ali pelo Conselho Federal de Medicina. Então, não impede, o projeto não impede que o médico atue como médico, ele pode atuar, ele só não pode ser contratado sob o título de especialista. e é só essa questão e aí eu me filio a tese aqui e agradecendo desde já o deputado Vinícius Cossolino que o mais adequado mesmo é a manutenção do texto original, porque senão o Poder Executivo está autorizado a não fazer e vai continuar fazendo errado. É esse contexto. Deputado Delaroli e deputado Mink, na sequência. Primeiro, eu queria dar os parabéns ao presidente pelo projeto de lei. Obrigado. Deputado Cossolino explicou brilhantemente aí seu projeto Eu queria ratificar meu voto, tirar as emendas e colocar a condicionalidade pura. Obrigado, meu irmão. Obrigado, deputado Delaroli. Deputado Carlos Mink. Meu assunto foi completamente resolvido pelas últimas intervenções. Era exatamente esse sentido. O vosso projeto é para reforçar que tem os especialistas. e o autorizado não obtém o resultado desejado. Então, manter o original força que tenha lá o ortopedista, que tenha lá o especialista em cada caso, que é o que a população precisa. Então, que bom que chegamos todos a essa conclusão. Obrigado. Obrigado, deputado Mink. Deputado Delaroli, obrigado pelo carinho e pela mudança do voto. Eu estou acompanhando o deputado Delaroli no voto e me rendo à sua exposição de motivo e do deputado Vinícius Cozolino. Faço autocrítica que não tenho nenhum irmão médico, porque vou puxar o orelhinho porque nenhum se for uma medicina, mas, ao mesmo tempo, no fim dessa discussão, aponta a seguinte questão. organização social não é saída para a nossa área médica, porque, se fosse concurso público, o cara tem que apresentar lá o diploma da área, ou residência, etc., etc. Perfeito. Mas estou acompanhando o nosso relator. Obrigado a todos pelo consenso aí, encerrado a discussão. Em votação, o parecer retificado do deputado Guilherme Delaroli pela constitucionalidade. Senhores, que a prova permaneça como estão. Aprovado. Fica aqui minha gratidão, deputado Delaroli. Deputado Cozolino, também pela defesa. Item 19 da pauta. Projeto de lei 6363, de 22, de autoria do deputado Daniel Librellon, que institui a campanha de conscientização sobre a sinomose canina no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e da outras providências. O parecer da deputada Verônica Lima é pela constitucionalidade com emenda. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam, permaneceu como estão, aprovado. 20 da pauta, PL 464, de 23, de autoria do deputado Daniel Librellon, que institui a campanha de conscientização sobre a hemoparasitose canina, doença do carrapato, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e das outras providências. O parecer da deputada da deputada Verônica Lima pela constitucionalidade com emenda. Em discussão. Deputado Luiz Paulo. O senhor tem tanto interesse nas eleições do município da capital. O senhor abre o seu olho, porque o Daniel Libreirão é o quarto ou quinto projeto sobre o sistema animal. Acho que ele está se qualificando para ser vice do Queiroz. Verdade. Serve o alerta. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneceram como estão. Aprovado. 21 da pauta, o PL 912, de 23, de autoria do deputado Vinícius Cozolino, que obriga as locadoras de veículos no Estado do Rio de Janeiro que realizam consulta aos órgãos de proteção e crédito e similares a efetuarem a pesquisa em até 48 horas após a reserva. O parecer é pela constitucionalidade com emendas. Em discussão. Eu gostaria que o deputado Cozolino explicasse qual foi a questão que levou ele a redigir esse projeto. Qual foi a... Deputado Cozolino, as emendas contemplam? As emendas contemplam até porque aprimoram a redação do projeto. Foram discutidas com a relatora, que eu agradeço pelo parecer. E sobre a propositura do projeto, é porque muitas das vezes a consulta é feita em cima da hora e o consumidor tem que ficar esperando a liberação do veículo. Entendi. Então, e às vezes é negado na hora. Então, isso aqui permite mais celeridade no processo de votação. É uma lei de defesa do consumidor. Defesa do consumidor. Parabenizar o deputado Vinícius Cozolino pela iniciativa. Obrigado. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, se os que aprovam permaneçam como estão, aprovado. 22 da pauta, o PEL 836 de 23, de autoria do deputado Carlos Mink, que altera a lei 8.301 de 28 de fevereiro de 2019, que veda a nomeação para cargos em comissão de pessoas que tenham sido condenadas pela lei federal 11.340, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, para incluir a vedação de nomeação pela administração pública direta e indireta do Estado do Rio de Janeiro de pessoas condenadas pelo cometimento de crimes contra a vida, crimes sexuais e da outras providências. Para aparecer, deputado Vinícius Cozolino. Aparecer pela constitucionalidade com emendas. É esse que está no... É esse que eu retirei o outro porque está incluído nisso. Em discussão... Mas olha só... Deputado Luiz Paulo. Vai ter um problema, né? Está na pauta de amanhã ou de hoje? Não, não está na pauta. Ah, não está. Eu achei que estava na pauta. Não, está na pauta da CCJ. Da ordinária. Não, não está na pauta. Infelizmente... Porque se não se dar o parecer aqui, não dá tempo de publicar, não vale lá, né? Quisera eu que estivesse na pauta. Estou com síndrome de abstinência. Nesses casos, a gente pode fazer um acordo de repetir. Quem for dar o parecer lá da CCJ, repete. Mas não está. Infelizmente, não está. Mas também está superado. Aliás, nenhum entrou... Eu queria lhe agradecer porque vários que eu pedi entraram. Já na pauta principal da LERJ, na ordem do dia, apesar de prometidos não entrarem, eu já disse para o presidente que eu vou ter que passar de quatro a oito gotinhas diárias por causa dessa minha síndrome de abstinência, nesse caso, no plenário. Está certo. Então, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. 23 da pauta. PL 875 de 23, de autoria do deputado Márcio Canella, que altera a lei 8.982, de 20 de agosto de 2020, para dispor sobre as condições mínimas de segurança sanitária em clínicas, hospitais, unidades de pronto atendimento, prontos socorros, similares na forma que menciona. Parecer é pela constitucionalidade... Parecer é de quem? Parecer é deputado... Não, desculpa. Parecer é deputado Vinícius Cosolino. 23 da pauta. Parecer pela constitucionalidade com emenda. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. 24 da pauta. PL 1998, de 2023, de autoria da deputada Verônica Lima, que institui o programa de acesso audiovisual no estado do Rio de Janeiro, estabelece normas para o seu funcionamento e dá outras providências. Para parecer, deputado Cosolino. Constitucionalidade com emenda. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. 25 da pauta. PL 2812, de 23, de autoria do deputado Júlio Rocha, que altera a lei número 7329, de 8 de julho de 2016, que institui, no âmbito do estado do Rio de Janeiro, a lei de diretrizes para a promoção da acessibilidade das pessoas com deficiência e mobilidade reduzida e dá outras providências. Para parecer, deputado Cosolino. Constitucionalidade com emendas. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Item 26 da pauta já no bloco das inconstitucionalidades. Então, vou pedir autorização do colegiado para votação em bloco dos projetos cujos pareceres versem sobre inconstitucionalidade. Senhores deputados, que aprovam a votação em bloco, permaneçam como estão. Aprovada a votação em bloco. Espera aí. O 26 saiu, né? O 26... Foi alterado. Foi alterado o parecer. Para o constitucional. Vou chamar os trabalhos da ordem aqui e votar o 26. Então, o 26 da pauta foi alterado o parecer. Passo a cantar, então, o 26. 1929, PL 1929 de 2023, de autoria da deputada Marta Rocha. Autoriza o Poder Executivo a reconhecer o estágio experimental dos servidores públicos do Estado do Rio de Janeiro como tempo de serviço efetivo para fins de aposentadoria. Parecer é pela constitucionalidade. Em discussão. Senhor presidente. Para discutir, deputado Luz Paulo. Isso já foi tema de grande debate na comissão de servidores públicos, presidido pela deputada Marta Rocha, e até porque já existe algumas decisões judiciais individualizadas para a contagem desse tempo. Mas, como V. Exª, está dando pela constitucionalidade, é ótimo, o projeto tramita, vai a pauta, enfim, porque será um reforço até para que esse direito seja reconhecido para todos e não em funções das ações que vão se tramitando na Justiça. Pois é, nesse sentido. Ele vai acabar recebendo também emendas, vai voltar para a discussão aqui, mas pelo menos faz com que o projeto avance. E, de fato, não há uma afronta direta à Constituição. Pode haver alguma questão relacionada a uma legislação local, porque o que norteia também esse sistema é um decreto. Então, a gente está acima do decreto. Na verdade, é um decreto-lei, que tem força de lei ordinária. Pode esbarrar numa inegalidade, numa alteração da própria lei, mas não há inconstitucionalidade. Então, nesse sentido, que eu terei o parecer pela constitucionalidade. Não havendo quem queira discutir, encerrado a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovar. O 28 da pauta foi retirado. Então, nós passaremos a votar no bloco de apenas dois projetos, o 27 e o 29 da pauta de inconstitucionalidade. Portanto, canto aqui os trabalhos para votarmos o projeto 27 e 29 em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovados os pareceres. Senhor presidente. Deputado Guilherme Della Roja. Vou pedir para retirar o 39 logo da pauta, por favor. Eu queria registrar a presença aqui da minha amiga Joana Laje, subprefeita de Manilha no município. Está bora aí? Muito obrigado pela sua presença, Joana. Muito nos honra a CCJ ter você aqui. Você que é uma lutadora pela causa das mulheres, foi vereadora no município de Itaboraí e hoje é a subprefeita lá. Obrigado. Muito bacana. Parabéns, prefeita, seja bem-vinda. Região importante para todos nós. Região de Manilha. Crucial para o estado do Rio de Janeiro. Bem, feito o votado dos blocos, passemos então ao bloco de projetos que os pareceres versam sobre anexação. Trata-se dos projetos 30 ao 32 da pauta. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Passamos então ao bloco de prejudicabilidade. O bloco de prejudicabilidade, ele foi, ele é o do 33 ao 41. Presidente, vou pedir vista ou retirada do 36 e foi pedido pelo deputado Yuri, autor, também de proteção animal. Então, tá. Nesse bloco, repetindo, nesse bloco que vai do 33 ao 41, foram retirados de pauta o 36 e o 39. Então, passemos então a votação, a discussão e votação do bloco que vai do 33 ao 41, sendo que foram retirados de pauta o 36 e o 39. Tem discussão. Deputado Luiz Paulo. Só para justificar aqui, o projeto 33 me é muito caro, porque com esse projeto de lei de 18, a gente queria citar no regime de recuperação fiscal que a CEDAI não fosse privatizada e funcionasse como garantia os valores que o Estado teria que receber da União em função dessa ACO 2757, a ACO a ação civil originária. Mas, do ponto de vista objetivo, eu já fui duramente derrotado quando a CEDAI foi privatizada. Então, por via de consequência, apesar de triste, ele está, de fato, prejudicado porque ele perdeu o objeto. É só fazer o comentário. Presidente, tira o 37, por favor, de pauta. Pode ser agora. Perfeito. Chamar os trabalhos à ordem para cantar o bloco que vai do 33 ao 41, retirados de pauta o 36, o 37 e o 39. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Bem, acabou tudo. mais senão, tem 10 minutos para deliberar alguma coisa aí, deputado Mink. Vê que a gente tinha razão em contestar o deputado Carlos Mink, né? Mais uma vez, o deputado Luiz Paulo tem razão sobre o deputado Carlos Mink. Mais uma vez, o deputado Luiz Paulo tem razão sobre a vossa excelência. Eu não prestei atenção. As duas pautas foram cumpridas. Pois é, não acredito. O temor de vossa excelência. Incroyable. É que ele mesmo fez autocrítica. Ele tem que dobrar o número de gotas. Então, não havendo quem queira... Alguém quer fazer uso da palavra? Não havendo quem queira fazer uso da palavra, parabenizar aí a todas as assessorias, a secretaria da CCJ também, a todos os servidores da CCJ, a técnica, a TV Alerj, pela produtividade aí. A gente conseguiu exaurir duas pautas, cumprindo aí a missão das pautas temáticas, fazendo com que os projetos sigam para o plenário cada vez mais com menos pareceres verbais no plenário. E os projetos mais críticos sendo discutidos aqui antes de serem discutidos no plenário. Parabéns a todos. Presidente. Deputado Luz Paulo. Fora do tema CCJ, eu li no jornal hoje que o governador hoje vai ao presidente Lula falar sobre a questão da dívida. Especificamente, um dos temas é a questão do reajustamento da dívida pelo IPCA puro. Foi essa matéria que a V. Exª mandou pela manhã, não foi? A crítica é. Não, não, o que eu mandei pela manhã é de ontem, hoje é de ontem. Mas aí, seu presidente, está previsto dia 26 uma reunião dos governadores com o ministro Haddad, só no jornal. E o envio agora em abril do PLC para o Congresso Nacional com a proposta concreta que a União for fazer. aí eu queria lembrar a V. Exª que, na minha frente, a V. Exª pediu autorização ao presidente para transformar o relatório da CPI da dívida num livro que será a tese de doutorado do Fernando. Mas era o ideal que isso acontecesse antes de votar, para caminhar para cada um dos deputados federais. Deputado Lula, eu queria fazer um compromisso com a V. Exª que, se a gente enfrentar alguma burocracia aqui na casa, eu vou fazer por conta própria. Eu lhe ajudo. Já está pronto o texto? Eu lhe ajudo. Já está pronto o texto? Fazer tão logo. Importante e aqui, publicamente... Como panfletagem. Não, e aqui, publicamente, agradecer, dizer que foi uma honra ter participado no ACPI de um tema tão relevante. Considero que tenha sido o momento mais importante do meu mandato na última legislatura. Obrigado, irmão. E, sobretudo, a honra de estar do lado de V. Exª em um documento que vai se tornar um documento histórico. Então, é... Eu que agradeço a sua parceria. Muito bom. Parabéns pela iniciativa, pela condução e V. Exª que é reconhecidamente a maior autoridade no Estado sobre o assunto. Então, uma honra estar do lado de V. Exª. Mas isso aí é mentira. A autoridade é mentira. O Fernando, depois do doutorado, vai ser a maior autoridade do país. E agradecer a Gabriela também pela gentileza e parceria conosco sempre. Bem, não havendo quem queira fazer uso da palavra, está encerrada a sessão. Ficam todos convocados para a próxima quarta-feira. Obrigado mais uma vez. Está encerrada a sessão. Obrigado.